O cara que assusta, vai tomar no cu, velho. Eu também tomei o maior sustão, velho. Vai ser fuder, Arara. Ganharam? Ganharam. Ganhamos o W.O. Ixi, já começaram outro. Acabamos de entrar. Acabou de começar, mano. Quando for assim, Mourinho, deixa o seu jogador no banco de reserva, porque aí ele entra pro jogo e fica no banco, pelo menos. Ah, ia fazer a diferença. Ih, é porque na hora que você estivesse no banco, você ia entrar nesse jogo aí, aí a gente pausava e tinha que te substituir. Dá pra fazer isso? Dá aula. Caralho, é o time inteiro ali? Caramba, galera. Parece. Não é inteiro não. Não, a galera. Lindo da bola, Jean. Pênalti. Pênalti. Penalidade máxima. Na bola, o príncipe. Goleiro com cabelo de mulher, hein? Complicado. Vem cartão amarelo. Cartão perfeito. A pênalti foi claro. A defesa. Uh, quase pega. Chora, Cristiane, atacante da seleção brasileira. O que ele faz? Rapaz, quase que a Cristiane pega, meu pênalti. Essa cobrança foi meia, rapaz. Pegou. Baixo. Puta, recarregava. Boa. Aqui atrás. Puta, o que você fez? Não, não, eu não acreditei que ia passar, não. Também não. Foi cruzamento forte, velho. Eu dei cruzamento forte. Putz, você tocava ali. Ali é muito perto, Jean. Ali é muito perto. Então, mas eu pensei... É, bom. É... Você pensou em errar mesmo, entendi. Pensei em dar o rebote. Hum, eu já tinha pedido. Já tinha pedido. Vida é esse. Agora eu reconcertei a merda. Vem dar bola, Jean. Hum, nossa, foi mal. É outro bênalti nessa fase. Cristiane. Na verdade, eu fui pra... Nois, 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 nois. A bote, não fode. Estão nas minhas costas, mano. Valeu, Quest. Orestes. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Ladrão! Segura a posição, Jean. Agora toca no pé do Jean, se quiser. Dominou o cruzamento. Tá apertado. E de pé. Bloqueio, chute. É gol, é gol. A bola tá lá dentro. Eu tive tocado mais uma praia. Eu tive tocado mais uma praia. Eu tive tocado mais uma praia. Não, mas foi boa, gente. Tinha que bater mesmo. A bola é a cara do gol. Eu tô feliz nesse momento. Olhando firme pro récord, será? Você fez certinho. Você limpou pra direita, foi bater. Tá certo. Poxa. Abasta o cruzamento. Lanzeira perigoso. Polão, mano. Distribui o jogo por ali. Quércia. Pra fazer o gol. O Guinho. O Guinho. Golaço, cara. Cara, que jogada do Quércia, mano. Ele passou exatamente no Maidan. Nunca passa. Que pedido, Guinho. Fiquei torcendo tanto pra você pedir, mano. Falei, cara. Eu passei pra fazer isso ali mesmo. Ah, é buffer, né? Não, apertei pra dar o bot. Eu não imaginava que ia chegar antes do cara. Gostei, Henrique. Puta, Henrique, tá do seu lado. Empolgou, né? O que aconteceu, mano? Tentei dar um drible. Sei lá o que ele fez, velho. Ixi. O cara quis frear pra cima de mim pra dar uma zoada. Sei lá que drible que o cara tenta fazer, né, mano. Caralho, rapaz. Foi na bola, foi na bola. Será que eles tiram? Não. Ah, mano. Eu toquei pra baixo. Mas aí, conseguiram. Passa a manhã, querido. Puta, Henrique, desculpa, mano. Valeu. Fudeu, hein? Ele se mandou no ataque. Eita. Olha lá, moleque. Tirou onda ainda. Apertei pra ele dar o carrinho, cê sabe, né? Que ele deu esse cruzamento pra trás aí na loucura. O Michael dormindo de barriga. Tá louco, eu vou dar um passo pra trás desse. Vamos nessa. Rola, bola. Começa o segundo tempo. Tava de olho, deu bote. Senta esse picô. Olha lá em cima o azul, o turquesa. O ciano. Meu Deus. Mandou pra trás, Viverinho. Deu. Não. Olha a maluquice. Chega bem na área e corta. Vou tocar aí embaixo. Relaxa. Você tá ocupando o mesmo espaço que eu, viu, Jean? É, eu achei que você ia correr. Vai dar no C, Jean. Calma aí, Hugo. Tá atrás da zaga, mano. É nice, velho. Vides. Olha o cruzamento pra trás. Que bolado. Me dá a bola, Alguinho. Valeu. Isso vai vir pro jogo do título, brolé. Já entra aí. Que título? Faltou o jogo pra gente ganhar o título da primeira de novo. Não acredito. Você contou pra ele que nós ganhamos semana passada, Viu? Ele tava, Alguinho. Tava não. Claro que tava, cara. Ah, o brulé tava? Ele, sim. Meu Deus, Alguinho. Meu Deus. O brulé está no microfone do banheiro. Ele tá dentro do banheiro, mano. Pelo amor de Deus. Príncipe. Agora já é. Vides. O que o Alguinho tinha perguntado? O brulé? Eu achei que ele não tava. No quê? No título que a gente ganhou. Foi louco. Foi só o Maidan Assaí que não ganhou, pô. Eu só fui a peça fundamental. Deixaram o corredor pra ele na lateral. O brulé é paranormal, pô. Ah, era no Jean. Era assim, Jean. É do meio os caras ainda. Porra. Brulé. Que que é isso? O brulé é paranormal, pô. Referência, pô. Referência. Olha isso. Olha o gol. Passa tudo isso, cara. Tão querendo a semifinal de 4x0 aqui, brulé. Dá o passe aberto. O cara tão fervendo pra me pegar, bicho. Ricky. Linda bola, Jean. Falta quanto tempo? Ah, 70 minutos. Já entra aí. E ele afasta o perigo. Bola pela lateral. Nossa. Foi dado a lei da vantagem. Falta no Gigi. Falta no Gigi. Red Triste. Red Triste? É, ele já fez três gols já no gol. Ai, meu. Vai, meu. Mas também não vai deixar passar. Ah, eu vou chapelar. Pro Lester não faz direto. Não se encarri que eu tô levando esse jogo. Que delícia. Merece. Tireço. Gostei. Você viu o que você tem que fazer ali, né? Vi, não. Mas eu cruzei mesmo. Ah, boa. Não sabia. Dali não dá pra botar a mira pra bater. Pisa um pouco, Jean. Pra bater na lateral. Pra torcida, é pra bater. Golaço, Príncipe. É, tranquilidade, né? Nesse jogo eu fiz quase nada. Esse jogo eu fui um... Garçom. Garçom. Porra, eu dei uns passos aí, hein? Eu vou te dar 10% de repasão. Obrigado, agradeço, agradeço. Rapaz. Bate pro gol. Fica na marcação. Fui na mesma. O quarto árbitro indica mais dois minutos. Pode corrigir. Vai mal. Que desdelo. Tá de brada aqui. Tá de brada, tchau. Tá de brada. Agora é pra aumentar o ego pra final, né? Isso aí. Olha isso, velho. Os caras não conseguem... Mano. Tá aí. Que bom. Vai lá. Pega a bola, milhão. É a sua. Bola. Obrigado, arbitrão. Valeu. Valeu, torcedores. Torcedores livres do Covid vacina. Peladinha Gameplay. Um jogo pro título. E tem quantos jogos ainda pra gente jogar? Um jogo. Ah, então é a única chance. Cadê Pedregalhos? Quatro. Vamos lá, gente. O jogo é nosso. Ô, Vidoni, me lembra do não avançar muito. Beleza. Que seja um grande jogo. Torço por isso, cara. A campanha do time até aqui foi muito boa. Puta, rame, né? Eles já subiram de divisão. Agora eles têm que buscar o título nessa última... Que bola, né? Linda, Jean! Bela bola, mano. Brulé tá no mudo. Brulé tá no mudo. Mentira, velho. É que uma dessas o Brulé já tinha falado pra caralho. Tô vendo aqui no Discord que ele tá no mudo. Manda no CG, ó. Vai. Sobra campo. Que bola, o... Canelada, valeu, valeu, valeu. Canelinha. Eita! Ah! Porrão. Vem, vem junto, vem junto, vem. Não, 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 não. Foi mal, foi mal, foi mal. Dá posse de bola de graça. Boa, Rick. Vai lá, Jean. Hum, pô. Alguém, tô atrás, qualquer coisa, pode arrumar, pô. Mure. Mure da olé. Mure? Puta. Confundi com o amarelo. Até eu falei, ué. Pensei que ele vai mandar pra mim aqui atrás. Linda bola. Quem fez isso aí? Ah, foi o bote. Foi o bote. Vai, mãe. Tá dando parabéns, né? Pra máquina. Fala se positivo. Puta, fodeu. Vai. Matou ele. Só pra puxar o cara. Caralho, viu? Valeu, né? Isso, cara, canelada na bola. Cuidado, Mure. Não avança não, mano. Você tem que ir sempre recuando. É, eu tava olhando o cara ali. Eu tava olhando o cara. Eu sei, mas você tem que avançar, atrasar, a gente com a zaga, mano. Na hora de marcar. A gente dá o primeiro combate, você dá o segundo. Puta, pedido. O jogador tava acertado. Meu Deus. Que isso? Eu tava olhando lá pro Zulé, mano. Eu não tava olhando. Defendeu. Soprou o rebote. Eu não esperava nem feando essa bola, velho. Cara, é sorte de campeão isso aí, velho. Que eu vou te falar. Vai, já. Sai jogando aberto. Linda, tchau! Que pariu, velho. Goliu a bola. Se tivesse na frente, a mãe dele do na frente. Não, é, velho. Se tivesse um Ford Fiesta parado, você abassava a porta no Ford. Pelo amor de Deus. Tá louco. Bolaço, bolaço. Pode ser um momento histórico pro clube e pros jogadores. É só manter o foco agora. Toca uma bola com paciência. Calma, precisão. Parece a Thumb in the O Game. Moreno. Vides. Olha só pra fazer. Olha só pra fazer. Aí, cê dá licença, porque o c*** tá em casa, meu irmão. Dá licença, cês tão maluco. Para, olha esse corte no zagueiro. Cê tá louco. Cês tão maluco, cara. Eita que pariu. E a frieza do jogador. Bolaço, porra. Aí, voltou. Aí, galera, finalmente. Eu tava no meio de uma live, cara, com o celular ligado aqui, falando com a galera. É isso que eu chamo de foco, hein? É, cara. Cê tem direito de chamar nada. Nossa, chegou agora. Só vai faltar ser Beto, campeão, aqui, hein? Com o Rick virando aqui, ó. Nossa, é verdade. Mas aí é pede demais. Boa, Rick. Vai você, vai você, vai você, vai você, vai você, vai você. Puta, podia ter carregado o Rick. Mas valeu. Eu fiquei bastante, né? Eu fiquei puxando o zagueiro pra te dar espaço. Relaxa, vai ter mais chance. Foi for a lá, eu tinha apertado, meu irmão. Vai? Ah, o bote me travou. Lé. Passa, Hugo. Parte o Guinho. Linda a bola. Cuidado, Guinho, calma, eu vou aparecer atrás. Boa, Lu. Guinho, não sei se você tá falando ou não, mas... Eu tô aqui, eu tô aqui. Falta, Juju. Hugo, fica aqui embaixo, fica aqui embaixo, Guinho. Não, Guinho, não vai lá pra frente, puta. Vou jogar lá na frente, então. Vai, vai lá, Lé. Vai lá, Jean. Fica fácil, cara, goleiro. Pede o Guinho. Ah, valeu. Telegrafei o passe, o cara esperou até. É, então. Olha aí, Júlio, o gol. Gol. Tentei. Esse é o último jogo? O último jogo. Na divisão? É. Tem que ganhar. Eu vou, eu vou, eu vou, Mourinho. Eu vou. Mas, gente, cara. Eu não entendi o que você falou. Duas já tava na bola, velho. Bola direto, viaja pra área. E eu não consegui entender o que você falou. Joga sério, tira de um soco o escanteio. Bolão se desceu, mano. Puta, ferrou. Fecha, Rick. Que chance pra ir lá. Ferrou. Puta, que pariu. Escanteio confirmado. Tô meio perdido, até a pouco eu me acho na partida. Foi mal. Bateu por cima na área. Nossa, hein. Pra começar o bolo, é isso? Vai se achar? É. Vai, Lé. Falhou no cabeceio, Kai? Não achei, Vitor. Ele tava bem impressionado pela marcação. Essa aí pode pôr na conta da defesa. E o time se manda para o ataque. Até atrás, se quiser. É melhor começar. Aí. Vides. Moreno. Lindo da bola, Lé! Lindo da bola, Lé! Caralho! Porra, isso aí, mano. Boa. É a fadinha que o Paige falou. É o Ronaldo do Panete. É a Raíssa Leal. Não, agora eu troquei o cabelo. Não é mais o cabelo feminino. Botei o cabelo... Pede. Raíssa Leal. Ah, isso é aquele que tinha um rabão mexendo. O Ronaldinho bonito, cara. Depois que ele botou o dente novo lá no Atlético. Porra, ele é feio demais, Brulé. Não é, mano. Você já viu ele pessoalmente? Já, Brulé. Ele é feio demais, Brulé. Não zica, Arara. Não, não. Não zica, Arara. Não vou zicar. Como assim? Relaxa. Coisa minha do Jean. Como assim, mano? É coisa da sua. Não tomei o ID. Tô na sua. O que eu falei, já viu pessoalmente ter alguma piada? Não. Vai fazer pra descontar. Vem. Vem comigo, Lé. Vem comigo. Vem correndo aqui pertinho. Vamos puxar no zagueiro aqui. Ai, 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 ai. Caralho. Demorou. Valeu, valeu, valeu. Foi uma cabeça na tabela ali, mas... Quando vocês não falarem que zica aqui é, nós vamos tomar gol. Fica quieto, mano. Vamos jogar. Ué? Esquece a bola. Você põe desconta. Esquece isso, velho. Caralho. Deu nada, gente. Sai, Huguin. Sai, sai, sai. Para. Nossa, olha pra... Perdida. Nossa. Nossa, velho. Nossa, velho. Ele perdeu a passada, cara. É que o Gui não sabia que ia sobrar, mas... Não, eu não tinha nem ideia. Pede pro bote, né? Bateu o escanteio, escanteio o cu. Segundo pau. Bola cruzada. Quem é que cheia? Ah, olha só. Que dominado ruim. O cara tava sozinho. Ah, velho. Que é que fez isso, cara? Boa, Mule. Passar na direita, Henrique. Espera aí. Vai, Jean. Eu ia trocar, só. Nossa, que bola. Ah, quase. Volta com tudo, Mule. Olha o cara de baixo ali. Mas não dá bote, não. Deixa que a gente dá o bote aqui. Tem que povoar a zaga aí. Deu boa, bola, bola, bola. Ah, eu... Carrega, galera. Não. Linda. Calma, calma, calma. Até atrás. Vides. Boa bola, mano. Isso aí. Nilson. Troca, Muni. Ler. Três e fecha. Vão valorizando a posse da bola. Olha que bolão. Ah. Tentou afastar a bola. Valeu. Volta com tudo, Rui. Muni, Muni, Muni. Caiu dando peixinho ali, velho. Dá as ideias. Carrega um pouquinho, Ler. Tem o Hugo lá na ponta. Parte na ponta, Hugo. Liga um. Lindo da bola. Carrega, Hugo. Carrega você. Atenção. Pode vir o perigo no ataque. Ah, não. Vai, 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 vai. Tá no gol. Não passa na zaga. Tinha aberto pra cima. Que bola. Tão pedidas. Valeu. Bolão, mano. Valeu. Tem uma janela que dava pra você ter batido, Vidal. Eu sei, meu. O cara tava junto. Eu não acreditei, né, que ele ia deixar eu bater. Põe, mano. Pede o gol, pede o gol. Linda a bola. É tua. Jean. Põe, 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 põe lá. Demorou. Não tinha chegado a bola ainda, não? Não, foi uma passada a mais. Tá acabando, Caio. A rapaziada tá só. Boa, Vidani. A gente tá salvando umas bolas aqui que tá sinistro. Mas não dá pra comemorar ainda, Vilani. A desatenção nesse fim de jogo pode custar o dinheiro. Linda a bola. Carrega, Ler. Segundo pau tá o Rick. Vai, Rick. Valeu, Rick. Valeu, valeu, valeu. Vem receber, Ler. Vem, vem. 83, gente. Fica aí atrás, Muri. Não sobe. Eu tô aqui, eu tô aqui, relaxa. Boa. Preferiu a bola curtinha. Vides. Começa tudo, qualquer coisa. Moreno. Que bola. Cabe o cruzamento. Tá, segura mais um pouco. Vai pra cima, vai pra cima. Valeu, Ler. Vem, escanteio. Olha o primeiro pau, hein. Vou ficar de olho no primeiro pau aqui. Mas vem, Ler. Vai sem você. Vai sem você. Cobrou o curtir no escanteio. Vides. Tô pronto. Tô atrás. Vem com a bola. Me dá. Foi mal, Rick. Valeu, valeu, valeu. Aperta, Rick. Aperta. Vai. Não vai ganhar. Não aperta aqui, não. Vamos voltar. Pula, sai do chão. Com muita festa, virou o caldeiro. Caio torcida fantástica mesmo, perdendo. Agora vai lá, Alguinho. 90. Vamos lá. Seguramos pra caralho. Mais dois. Isso aí. Mais dois. Ladrão. Travei, filho da puta. Último lance. Vamos segurar esse lance. Ladrão. Não. Ladrão. Lica de aboão. Acabou. 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 Campeão, caralho. Porra. Mais um título, porra. Puta, jogo fácil. Que a gente deixou difícil, cara. Nossa senhora, velho. Caralho, eu tô suando, velho. Olha que lindo, Gil. Olha que lindo. O Viden, você não tá com dor nas costas de carregar esses mongas aí? Tá difícil, velho, velho. Nossa. Pior que eu tô com dor nas costas, eu tô tomando remédio com as finas taunt. Ah, com certeza é isso, cara. Porque olha... Isso, então. Que respeito, mano. Agora eu respeito. Olha aí, cara. Porra. Boa time, porra. Olha o Ginhão sendo campeão, cara. Puta que caralho. É o Murichow Rick. Puta. Nossa, foi um campeão só com a rapa do Tacho. É nóis, porra. Este vídeo só foi possível graças a quem contribui com o Pelada na Net no nosso financiamento coletivo. Tanto no PicPay, quanto no Padrim. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que contribuíram no último mês. E também o convite. Ouça o podcast e torne-se também um colaborador. Nossos colaboradores. Bom demais, cara. É, o nível tá bem baixo do campeonato. Pior que tá mesmo, hein? Olha aí. É, complicado, cara. Olha, já foi mesmo. FIFA, quem viu. Quem viu, quem viu, não. Não, bom demais. Parabéns, hein, moleque. Cadê foda a primeira divisão, cara? Caralho, velho. Um título por semana? Você mandou uma foto aí? Não é foda. Semana passada foi um título. Essa semana é outra. Tinha mandado pro Zê, pro Lé. Zê, você não vai acreditar. Aí o Ginhão. Filho da puta, não zica. É. Mano, se ele falasse, velho. Porque tinha acabado de um primeiro tempo ainda. Ah, tá. E aí o... É, tava 3x1. Aí o Arara mandou a S. Falei, pronto. Ai, que frio, cara. E aí, Ginhão, como você sente, campeão? Ah, me sinto vitorioso, né? Ah, normal. Mais um dia na minha vida. Pra mim é normal essa sensação, hein? É. E aí, Ginhão.